Hoje nós estamos no Ateliê Daniele Sawin, nós estamos em uma sala do Ateliê, porque está bem fresquinho, porque hoje é um momento muito especial pra nós, pra Denilda, pra mim, e também pra essas pessoinhas que vão desfilar no programa hoje, são meninas, e são meninas lá de Goerê, tem meninas de Goerê que é do Jardim América, e tem outros que não é do Jardim América, mas enfim, são de Goerê, e essas meninas estarão passando por aqui, exibindo um vestido, que muitas delas nunca colocaram vestido de festa, e a Denilda está vestindo elas no dia de hoje, com os vestidos da Lalinha, essa loja tão linda que é de crianças, né? E duas delas, que é a Raíssa, a Raiane e a Raíssa, elas doaram cabelo, cortaram seus cabelinhos, e doaram para o hospital, o Opecã Noroeste do Paraná, que é um hospital do câncer aqui na cidade de Umarama. Então agora, é com você, Denilda. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Tamir. Antes de começar, eu quero fazer meus agradecimentos. Claro que sim, fique à vontade, por favor. Em primeira mão, o meu agradecimento maior, maior, é para a Iranete Araújo, porque ela se esforça, ela dá de tudo para trazer essas meninas. Ela se esforçou, está aqui por elas, né? E a nossa turminha, a nossa equipe de Goerê, que está sempre com nós, o João, da Havan, está trazendo, sempre traz nossos modelos, né? E essas modelinhas nossas aqui, para realizar, não o sonho dela, é o meu mesmo, é o nosso aqui do ateliê. Como é que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo, vestindo essas meninas no dia de hoje? É o maior prazer do mundo. É uma realização, né? É uma realização, porque também eles... Às vezes, assim, durante alguns dias atrás, eu pensando, né? A Dia das Crianças, a gente tem que fazer um evento, alguma coisa para as crianças. Como sempre, a gente inventou alguma coisa. Mas hoje é muito mais que especial, porque nós trocamos o doce por um vestido de festa. Nós trocamos o sorvete por um pão com presunto. Porque o sorvete é apenas para você degustar e dar um sorriso, é mais o sorvete. E o pão com o mortandela foi matar a fome. É matar a fome de umas crianças que, às vezes, passam um dia, dois dias sem comer, porque não tem comida. Não tem de onde tirar, né? Não tem. E eu quero falar uma coisa, que eu não estou tendo nenhuma lição hoje. Não estou tendo. Eu estou tendo uma conformação. Porque desde criança, meu pai falou para nós que quem quiser ajudar um pouco favorecido, peça para o menos favorecido que você tenha ajuda. E durante essa semana eu tive essa resposta e essa confirmação. porque eu queria fazer muito mais para essas crianças hoje, nós do Ateliê Daniela e Salim, né? A gente queria fazer muito, muito, mas graças a Deus esse pouco de hoje foi muito, porque eu queria bem mais. Diante, assim, de tantas pessoas em volta de nós, você, Tamire, que deslocou do teu estúdio, confortável, gelado, tudo no lugar, tudo certinho, para vir até o Ateliê, por um pedido nosso, né? Então, assim, tem muito, um casal, que é um médico, eu não vou nem lembrar o nome dele, mas Deus está sabendo quem que é, de Goerê, o marido de uma cantora, que logo você vai conhecer ela também. Logo ela estará no programa, se Deus quiser. São maravilhosos, e o alemão que está aqui nos orientando também, e fechando, a você mesmo, Tamire, porque é através de você que a gente está realizando o sonho dessas meninas, né? Nós tivemos o chá do Haiti, que foi assim, do lixo ao luxo. Isso. Então, do lixo ao luxo, você conhece esse tema, né? Nós não estamos trazendo ninguém do lixo, mas de umas pessoas com uma renda muito pequena, pouquinho, quando tem renda, né? E realizando o sonho dessas meninas, porque toda criança tem vontade, tem o sonho de vestir um vestido de festa, de desfilar, né? Sempre nós estamos levando nossos modelos no programa da Tamires, que é um sucesso, graças a Deus. E essas crianças assistem através da Arianete. A Arianete, ela é fã da Tamires, como eu, como todas, e essas crianças têm a endeusa a Tamires. Não porque ela é uma deusa, mas ela é uma grande profissional, que trabalha com a razão, mas muito mais com o coração. Então, meu, muito obrigada a você, Tamires. Então, tá. Vamos ver nossas meninas. Como dizem, prometemos não chorar. Não podemos. Vamos começar logo o nosso desfile, gente. Porque, senão, daqui a pouco, a maquiagem não vai existir mais. A Arianete já tá chorando ali, ó. Ai, Jesus. Bom, vamos chamar. Como é que é o nome dessa princesinha? Como é que é o nome dela? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Vem aqui, Ana Beatriz. Olha que gracinha, nossa Ana Beatriz. Olha que linda, que gracinha. Agora, você vai ali, ó, até ali pertinho da tia Denilda. Olha lá pra esse moço bonito. Dá um sorriso pra ele. Pronto. Dá um sorriso pra ele. Faz uma pose pra ele bem bonita. Isso. Isso. Olha que lindo. Isso mesmo. É desse jeitinho. Agora, você já pode ir, porque nós temos mais uma menina. Essa aí. Como é que é o nome dela? Como é que é teu nome, meu amor? Lorena. Lorena. Lorena, você tem que olhar lá pra aquele tio bonito ali, ó. Tá? Dá um sorriso pra ele. Faz uma pose bonita. Pra ficar bonita na imagem. Linda. Muito bonita. Agora, pode sair, meu amor. Fazendo favor. E você? E você? Qual que é o seu nome? Emily. Emily. Olha a Emily aqui. Essa morena linda. A Emily também veio desfilar. Agora, você vai até ali pertinho da tia Denilda. Olha lá pra aquele moço. Dá um sorriso e faz uma pose. Bem bonita. Faz uma pose. Isso. Com a nossa modelo, né? Olha só que chique. Agora, pode ir. Agora, temos mais uma garotinha. Essa que doou o cabelo, né? Uma delas. Essa aqui é a Raíssa. Raíssa, olha pra aquele moço lá, ó. Ela tinha o cabelão aqui, ó. Ela tinha o cabelo bem comprido. Ela doou o cabelo dela pro hospital do câncer. Mas ela ficou com um cabelo muito lindo, né? Um chanel crespo. Muito bonito. Eu adoro o cabelo assim. Muito show. Só que o meu não é assim. Não tem tanto cabelo também assim. Vai ali pertinho da tia Denilda. Olha pra aquele rapaz lá. Dá um sorriso pra ele. Faz uma pose. Faz uma pose bem bonita. Põe a mão na cinturinha. Põe a mão na... Isso. Coloca a mão na cinturinha. Pode jogar um beijo. Isso. Pode ir. Agora, nós temos mais uma outra morena. É tão gostoso as morenas, né? Não precisa tomar sol, gente. Ui, tem uma inveja. Eu falo assim. Se a gente passasse a mão assim, ó. Ficasse moreninha também. Eu seria uma, viu? Agora, você vai... Como é que é o seu nome? Eloá. Eloá. Agora, você vai ficar pertinho da tia Denilda. Isso. Isso. Ai, que graças, meninas. Nós temos mais uma. Elas estão encantadas hoje com vestido de festa. Vai ali pertinho da tia Denilda ali. Pertinho no cantinho do tapete. Isso. Dá um sorriso. Dá um sorriso lá pro tia da câmera. Qual que é o seu nome, meu amor? Tainá. Tainá. É um nome mais lindo que o outro, né? Agora, você vai dar um sorriso pra aquele rapaz. Um sorriso legal e faz uma pose. E manda um beijo pro pessoal de Goerê. Né? Pode ir, meu amor. Obrigada. Ai, me desus os cabelos dessa aqui. Lorena. Como é que é o seu nome, meu amor? Lorena. Lorena. Oi, vira, vira lá. O titio tá esperando você virar. Eu quero ver, conta a beleza. Olha só. Olha o cabelo dela. Lorena está linda. Lorena, agora fica mais ali pertinho do tapete, perto da tia Denilda. Isso. Dá um sorriso bem legal e faz uma pose. E manda um beijo pro pessoal de Goerê. Isso. Agora, você dá uma voltinha aqui. Dá uma voltinha pra mostrar o vestido. Que vestido mais lindo. Mas, olha só os cabelos, gente. Eu sou apaixonada por esses cabelos. Muito bonito. Obrigada, meu amor. Agora, nós temos mais uma. Olha, que linda. E você é a? Ana Clara. Ana Clara. Agora, você vai lá. Vai lá. Isso, fica. Ana Clara. Dá uma voltinha. Faz uma pose ali pro tio. Isso. Olha na câmera. Olha que linda. Ai, que chique. Pensa que elas não sabem. Sabem. Tchau. Tchau. Ai, que linda. Meu Deus do céu. Nós temos mais uma. Olha que boneca. Oi, tudo bem? Seu nome? Nayara. Nayara. Agora, você vira. Nayara. Isso. Olha lá pra ele, ó. Nem precisa olhar pra mim, não. Olha só pra ele. Ele quer. Ele faz questão que vocês olhem pra ele. Viu? Então, tá bom. Tchau. Tchau. E você? Qual o seu nome? Stephanie. Stephanie. Olha só, gente, o nome dessas meninas, hein? Stephanie, fica um pouquinho mais pra lá. Aqui? Um pouquinho mais pra lá. Isso. Faz uma pose legal, um sorriso. E pode mandar beijo lá pra Goerê. Pra aquele povo maravilhoso que acompanha o programa da Tamiris todos os dias. Né? Ela pega o meu coração. Ai, que lindo. Vamos lá. Ai, esse lilás. Olha, que morenice. Qual o seu nome, querida? Faço sim. Rayane. Você que doou cabelo também, né, Rayane? Você tinha cabelo comprido? Bem comprido. É, agora você vai ficar pra lá um pouquinho da tia Denilda, vai e mostra o seu vestido, que está lindíssimo. Muito show. Vestidos da loja Lalinha, do Ateliê Daniele Sawin. Vocês, mamães que quiserem locar vestidos, pode chegar no Ateliê Daniele Sawin. Tem pra mamãe e tem pra filhinha também. Vida as costas, pra ele ver. Isso. Vida. Isso. Que vestido lindo. Bonito. Muito bonito. Obrigada, querida. E parabéns por ter doado o cabelo pra crianças também que precisam tanto de cabelo, né? Fazer as perucas. Muito obrigada. Vamos lá. Nicole. A dona Nicole já passou por aqui. Olha o cintinho aqui. Vem cá. Tudo bem, Nicole? Você tá linda, viu? Você tá muito bonita. Agora você vai ficar pra lá, pertinho da tia Denilda. Isso. Vai fazer uma pose. Sorriso lindo, como sempre. E manda beijo. Como é que é o nome da panificadora? Trigo de ouro. Trigo de ouro. Então, ela é de lá. De Goerê. E vai ser meu pai. Ah, como é que é o nome do pai? Vilmar. Um abraço, seu Vilmar. Eu não vou mandar beijo, porque daí me comprometo. Mas um abraço pro senhor. Então, tá bom. Obrigada, querida. Você está lindíssima. Que linda a cor de vestido, né? Bonito, né? Muito bonito. Isso é o que? Um salmão? É salmão. É? Rosa salmão. Nossa, o rosa salmão. Muito bonito. Terminou? Então, tá. A Denilda, que lindo. Lindo, né? É emocionante, gente. É muito emocionante. Elas nunca desfilaram. Nunca, primeira vez, colocam vestido de festa. Que desfilaram. A Denilda, um trabalho encerrado, no dia de hoje. Sim. Um trabalho muito bacana, um trabalho diferenciado. Muito gostoso, muito emocionante. Eu passei um dia hoje maravilhoso. Eu aprendi muito hoje. A gente sempre aprende. Sim, com certeza. O aprendizado é infinito, eu sempre falo. Sim. Esse dia eu vou levar pro resto da minha vida. Com certeza. Bom, eu agradeço carinhosamente por este momento. Por você ter proporcionado a todos. Este momento tão especial pro pessoal que está em casa. A todos vocês. Eu quero mandar um abraço pro pessoal de Talismã, lá de Tocantins, que está acompanhando o programa da Tamiris também. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. Olha, é bom demais ter a companhia de vocês. Uberaba, grande abraço. São Paulo, Rio de Janeiro. Ai, é muito bom. Muito bom mesmo. Curitiba, Foz. Muitos estados e municípios que estão conosco fazendo a diferença no programa da Tamiris. Estou muito feliz por isso. E mande sempre seus recadinhos. Olha, eu vou falar agora aqui, já que eu estou falando de estados, nós temos o nosso canal no YouTube. Entre lá, a curtir, inscrevam-se. Porque assim você vai fazer com que o programa da Tamiris cresça cada vez mais. E nós, é um incentivo para que nós possamos sempre trazer matérias importantes, emocionantes, como essa que aconteceu aqui, né? Que mexe com a gente, que mexe com o nosso coração. Principalmente mãe, né? Mãe, avó, mexe com a gente. Então, nós temos o nosso canal no YouTube. Nós temos também a nossa página no Facebook. Você entra lá, você vai nos curtir e vai procurar lá às 20 horas e 30 minutos, que varia horário também de estado para estado, né? E procure lá, programa da Tamiris, Tamiris sem H, ok? E assim, às 20 horas e 30 minutos, todos os dias de segunda a sexta, você vai receber o recadinho que o programa da Tamiris está começando. Assim você estará acompanhando todas as matérias que nós fizemos no nosso estúdio, com grandes profissionais. Principalmente aí na área da saúde, que está muito bom e eu fico muito feliz, ok? E não esqueçam, estamos no Instagram também, ok? Que Jesus te abençoe. Ah, bem. O Tamiris, eu quero aproveitar também, antes de encerrar, e agradecer a nossa modelo, a Fabrícia, né? A Fabrícia que está aí também. Ela veio lá de Cidade Gaúcha para nos ajudar hoje, né? Ela desfila no programa, né? Ela desfila e ela veio ajudar. E o Casey Henrique, né? Desde manhã está aqui arrumando essas meninas, produzindo, né? Cada um fazendo a sua parte. Sim, então meus agradecimentos vão para eles e para o marido Carmo, né? Verdade. Eu estou aqui, mas o marido Carmo está ali fora, trabalhando para... E a Maria Aparecida. E a Maria Aparecida, nossa, sem dúvida. Por trás aqui tem todas essas pessoas que estão... Por trás dos bastidores tem muita gente especial. E a luta é grande, né? É, e é assim mesmo. Para que aconteça um bom trabalho, a gente nunca faz sozinha. Não, não. Sempre tem... é uma equipe, né? É uma equipe. E trabalhamos juntos para que dê um bom resultado. E muito obrigada de novo, viu, Tamir? Eu que agradeço. Obrigada, Alemão. Obrigada, Alemão. Obrigada, Michel. Que está aí se virando nos 30, né? Com todas as meninas por aqui. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Tchau. Música 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 Música